Debaixo de um sol escaldante, Juá da capital da fé, Azulino de lutas brilhantes, Tu é glória com a bola no pé. A bandeira sagrada é teu véu, É o manto de tua nação, Tuas cores são firmes no céu, Pra vitória voa a gavião. A torcida unida é mais forte, No gramado tu mostras valor, O teu berço, Juazeio do Norte, No futebol tu és o nosso amor. Juazeio Esporte Clube, Tu nasceste pra ser campeão, Juazeio Esporte Clube, És eterno em nosso coração. Juazeio Esporte Clube, Tu nasceste pra ser campeão, Juazeio Esporte Clube, És eterno em nosso coração. Debaixo de um sol escaldante, Juá da capital da fé, Azulino de lutas brilhantes, Tua glória com a bola no pé. A bandeira sagrada é teu véu, É o manto de tua nação, Tuas cores são firmes no céu, Pra vitória voa a gavião. A torcida unida é mais forte, No gramado tu mostras valor, O teu berço, Juazeio do Norte, No futebol tu és o nosso amor. Juazeio Esporte Clube, Tu nasceste pra ser campeão, Juazeio Esporte Clube, És eterno em nosso coração. Juazeio Esporte Clube, Tu nasceste pra ser campeão, Juazeio Esporte Clube, És eterno em nosso coração. Juazeio Esporte Clube, Tu nasceste pra ser campeão,